Olá, você vai ver nessa edição, com especialista em gestão pública, aula magna do MBA lançado pelo TCE de Mato Grosso, aborda planejamento e execução. Em comemoração aos 20 anos, a UDIP homenageia conselheiros do Tribunal de Contas. Corte de Contas mantém entendimento sobre inclusão de gastos com OSCIPs nas despesas com o pessoal. Os detalhes, agora, no TCE Notícias. A relação entre a gerência de desempenho e o alcance de metas foi abordada durante a aula magna que inaugurou o MBA em gestão estratégica por resultados aplicada à gestão pública do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A aula magna foi o início de uma caminhada pela busca do conhecimento. Estratégias aplicadas na gestão pública serão compartilhadas durante o curso de pós-graduação promovido pelo TCE de Mato Grosso. O que a gente está buscando com esse MBA? É uma capacitação, uma qualidade melhor das pessoas que lutam com a gestão pública, aqueles coordenadores, os gestores, para a gente ter conhecimento de como é a formação do problema estratégico. É uma peça importantíssima, uma ferramenta de gestão importantíssima para a gestão pública. É uma forma, no mínimo, inovadora, trazida aqui pelo Tribunal de Contas. É uma parceria bastante interessante junto com a FMT, não apenas nesse projeto, mas em vários projetos desenvolvidos aqui no Tribunal de Contas do Estado, onde quem ganha são as entidades públicas e toda a população matogrossense. O objetivo dessa capacitação é desenvolver nos participantes o conhecimento, a capacidade e a habilidade para atuar em equipes de gerenciamento de projetos e processos de qualquer natureza. É com essa atuação pedagógica que o órgão de controle externo tem oferecido suporte aos municípios. Gestão para resultados, na verdade, é um ciclo, onde você tem que estar sempre, o tempo todo, preocupado não apenas em planejar, mas em planejar, fazer aquilo que foi planejado de fato acontecer, ou seja, uma ênfase muito forte na implementação. E, além disso, estar o tempo todo monitorando e avaliando tanto os esforços quanto os resultados. Entender os mecanismos para se obter um desempenho superior, seja por metas ou estratégias, faz a diferença na execução dos trabalhos. E o TCE tem mostrado à administração pública que o planejamento traz resultados efetivos. Que isso traga, essa capacitação traga esses resultados, que ele efetive ações públicas mesmo com resultados para alimentar indicadores e para que o tribunal também, a sociedade como todos, pode avaliar os resultados da gestão. É muito importante esse olhar que o Tribunal de Contas tem para os municípios, de extrema importância também, porque nós vamos utilizar agora essa gestão estratégica, fomentar agora uma estratégia para o nosso município e principalmente para o seu desenvolvimento. Nós conseguiremos dar mais ênfase na parte de planejamento e conseguiremos também poder, cada vez mais, entregar para o cidadão uma qualidade no serviço. Então, ela vai ajudar muito nesses pontos. Todo esse conhecimento que a gente está pegando aqui, levar para o município para disseminar lá, para o pessoal saber da importância e estar participando cada vez mais dos projetos do TCE. O curso, que tem como público-alvo representantes das 141 prefeituras e servidores do TCE, faz parte das capacitações do Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, o GPE do Tribunal de Contas de Mato Grosso, instituído na gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, tendo como uma das metas transformar a administração pública municipal em referência nacional. É extraordinário que o tribunal se preocupe com isso. Os tribunais se tornaram grandes agências de melhoria da gestão pública. Isso é absolutamente louvável. E o caminho é esse, é a gente falar sobre isso, trazer esse conhecimento, transmitir esse conhecimento, para que isso vire prática e a sociedade ganhe. É um projeto pensado pelo nosso presidente, juntamente com a AMM e com o CEMAT, e que aos poucos o Tribunal de Contas vai sendo o protagonista da melhoria da gestão pública no Mato Grosso. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, e o corregedor-geral do órgão, Guilherme Antônio Maluf, foram homenageados pela Associação dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em solenidade de comemoração aos 20 anos da entidade. O conselheiro-presidente José Carlos Novelli e o conselheiro-corregedor-geral do TCE de Mato Grosso, Guilherme Antônio Maluf, foram condecorados pela Associação dos Auditores Públicos Externos do TCE, a UDIP, com moção de aplausos. As homenagens foram o reconhecimento dessa associação aos avanços e grandes feitos alcançados pelo Tribunal de Contas do Estado nos últimos três anos. Agradecer a todos os auditores que trabalham com a FICO, uma equipe técnica altamente competente e que faz um trabalho de qualidade total. Fiquei muito feliz com essa homenagem, um trabalho que fizemos juntos durante a minha passagem pela presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que deu muitos frutos. Em 2022, a UDIP completou 20 anos de fundação e parte dessa história está apresentada em uma revista especial da Associação, que foi lançada nessa noite de homenagens. Os conselheiros do TCE foram presenteados com as primeiras edições da revista. Parabenizar os auditores, auditores que são compromissados, auditores que são responsáveis, auditores que têm dedicação, que estão se dedicando. A diretoria da UDIP destacou o resgate do papel institucional conquistado pelo órgão, tornando-se novamente forte e respeitado. Um Tribunal de Contas cada vez mais forte e atuante, com uma gestão já marcada pela harmonia, união e planejamento. Tudo isso foi destacado pela diretoria da UDIP diante da atuação do TCE e pelos relevantes serviços prestados à população. Dentro das ações, a gestão compartilhada com os demais conselheiros, o plenário virtual, o novo modelo de SESECS, a redução de estoque. Então, teve várias ações que o conselheiro Novelli, à frente, lógico, e de forma compartilhada com os demais conselheiros, conseguiu cumprir. O auditor José Fernandes também foi homenageado e, na ocasião, destacou os legados registrados nas gestões dos conselheiros Guilherme Antônio Maluf e José Carlos Novelli. O conselheiro, na verdade, Guilherme Antônio Maluf, ele praticamente apaziguou o Tribunal porque estava passando em uma fase extremamente difícil. E, logo depois de fazer uma brilhante gestão, foi sucedido também pelo conselheiro José Carlos Novelli, pela terceira vez, que está realmente a um nível, certo, que não há palavra para descrever. Realmente, a nossa sincera gratidão e sucesso a este presidente e a todo o tribunal. Os conselheiros da Corte de Contas apreciaram em plenário um pedido de reexame de tese que reanalisou o conteúdo jurídico de quais despesas podem ser computadas no cálculo de gastos com o pessoal, incluindo as despesas também com os servidores das organizações da sociedade civil organizada. Entenda na reportagem. O reexame de tese apreciado em plenário diz respeito a uma determinação contida em acórdão do TCE de Mato Grosso para analisar a tese de uma resolução de 2013 da Corte de Contas, a fim de explicitar se as despesas com o pessoal das organizações da sociedade civil que atuam na atividade fim doente da federação e que recebam recursos da administração pública devem ser computados como despesa total com o pessoal do ente público parceiro. Na análise do processo, o relator, conselheiro Antônio Joaquim, acolheu a sugestão da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência do TCE acerca da necessidade da aprovação de uma nova resolução de consulta com o objetivo de ampliar o entendimento para as organizações da sociedade civil. Com esse entendimento, o relator apresentou a proposta diminuta de resolução de consulta. Os gastos com o pessoal das organizações da sociedade civil, acho que parceiras não devem ser computados na aferição do limite de gastos total com o pessoal do ente público parceiro no sistema da lei de responsabilidade fiscal. quando as atividades de interesse público por elas executadas estejam em consonância com a legislação pertinente. É assento-se do voto, presidente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho